Música 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 A primeira pergunta é que você atende a vida. Você não vai ter que manter um jeito. Não vai ter que de louvar nós. Não vai ter que conseguir e ter que houvar nós. Não vai ter que fazer as pessoas. Não vai ter que fazer mais oura. Não vai ter que ter que conseguir. A primeira pergunta é que você está aqui. Não vai ter que fazer uma coisa nessaastenha. Quem você quer falar sobre isso? Se você quer falar, quando viajar o bairro, do mundo está chegando, ela fica desenvolvido... Se você quer me ajudar, se você quer se conhece o bairro. Ela se espera também. Quando você quer que o bairro a fazer isso, você quer que o cair, eu quero que seja a fiel, porque eu gostei. Garo Zinda 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 Garo Zinda